Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo, vídeozão rápido rapaziada, daquele jeito. Galera no vídeo de hoje, vim trazer pra vocês um vídeo muito especial. Hoje vou estar mostrando pra vocês minha nova moto. Pra quem não sabe, eu tenho uma XZE300, quem acompanha o canal sabe que eu tenho essa moto aqui. Já faz mais ou menos um ano e oito meses que eu tô com essa moto. E hoje eu tô indo buscar agora minha moto nova. Na capa e no título do vídeo eu não coloquei pra vocês qual é a moto, vocês vão descobrir ao decorrer do vídeo. Quando chegar lá eu vou mostrar pra vocês a moto. Essa moto eu já gravei aqui pro canal, já mostrei aqui no canal. Ela não é uma moto nova, não é uma moto que eu vou buscar na loja. Eu comprei ela de segunda mão, usada. Mas ela é praticamente moto de garagem, tá ligado? A pessoa que tá com essa moto, usou ela por pouco tempo. Não, usou ela por muito tempo, mas rodou pouco. A moto passou mais tempo parada do que andando. A Jamila tá indo comigo, e aí Jamila, tá ansiosa? Tô muito ansiosa e muito feliz. Tá feliz por mim? Ela se usou pra conquista demais, com certeza, né? Galera, eu espero que vocês gostem da moto nova. Eu já vi e amei. Eu não ia contar nem pra Jamila, galera. Eu já não ia contar pra ninguém. Chateada, chateada. Porque o Leandro tava cheio de picuinha. E eu atendia celular, ia pra longe. Grava no áudio longe de mim. Eu não tava entendendo mais nada. Mas como a Jamila tá comigo direto, não tinha como esconder essa novidade. Não tinha como esconder de jeito nenhum. É porque eu sou a assessora dele. Então ele tinha que me contar. Verdade, ele tinha que contar pra ela. Mas eu não contei pro Ramon. Não contei pro menor também. Pra ninguém. Tive que contar hoje pro Douglas. Foi. Porque o Douglas vai buscar junto com a gente a moto. O local que a gente vai buscar a moto é perto da casa do Douglas. E eu preciso de uma pessoa habilitada pra trazer a moto. Porque eu vou na minha moto e não tem como a Jamila vir na moto. Pois é. Porque ela não tem habilitação. É de menor. Ainda, né? Ainda não tem habilitação. E eu falei com o Douglas hoje que eu falei pra ele. Douglas, comprei uma moto nova. Tem como tu ir buscar comigo. Aí ele falou. Não, eu tô com minha namorada. Minha namorada é habilitada. E dá pra ela trazer a moto. Deixa o likezão no vídeo pra fortalecer que é muito importante. Se inscreve no canal se não for inscrito. Aqui no canal tá saindo no mínimo 3, 4, 5 vídeos por semana, né? Praticamente todo dia, né? Quase todos os dias. Eu tô postando vídeo aqui no canal pra vocês. Então bora lá. Com a moto nova. Comenta aí se já tem vídeo pra fazer com a moto nova. Beleza? Vai ter bastante conteúdo. Chega de enrolação. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. A gente já tá atrasado. Tô bem atrasado. Vamos lá. Quando chegar lá no Douglas, eu volto com o vídeo. Beleza? Acompanha. Galera, acabei de chegar pra vir buscar a moto. O Douglas tá entendendo nada, hein, Douglas? Não entendi não. Eu falei pra ele que comprei uma moto, mas ele não sabe que moto é. Ele chegou, olhou pra aquela moto que tá ali atrás. Tem uma fã ali atrás e achou que era aquela moto, hein, Douglas? Não. Essa moto aqui, a gente foi buscar na Honda. A gente tirou ela da Honda. Vou deixar o vídeo aparecendo aqui na tela, ó. Quem acompanha o canal, quem é inscrito fiel, vai matar a charada quando vê o dono dessa moto. A moto que eu comprei tá aqui de baixo. Douglas, a moto que eu comprei tá debaixo da capa ali. Ixi. Tá debaixo daquela capa. Não sei se tu vai matar a charada. Quem acompanha o canal, o pessoal de casa... Tá vendo ali um pedaço? Tá vendo um pedaço ali. Vamos esperar o dono da moto descer, aí a galera vai entender, aí vai todo mundo entender que moto é. A Jamila já sabe que ela tá acompanhando tudo desde o começo, né? É, com certeza. Desde o mês passado que tá nesse processo pra pegar essa moto, não vim buscar ainda. E hoje, graças a Deus, deu certo em mim buscar, né? Tô feliz, parado. Quem é que vai levar a moto? Ela vai me trechar a habilitação dela. Eu tô pensando em ir pra casa na moto nova e alguém ir levando minha moto, entendeu? Dá certo. Porque eu quero ir logo testando a moto nova. Vocês vão ver agora. Deixa só o dono da moto descer ali e eu vou mostrar pra vocês qual é a moto nova, tá bom? Galera, pronto. Já tô com o dono da moto aqui do meu lado. Aliás, a dona da moto tá ali. Quem acompanha o canal já matou a charada. Sabe o que o moto é, né? Só vendo ele aqui sabe o que o moto é. E ela. E vendo ela também, né? Que eu gravei um vídeo aqui pro canal reformando essa moto. A moto aqui coberta? Mas muita gente já deve saber qual é a moto, né, Jamila? Eu já sei. Tira aí, tira. Posso tirar? Pode tirar. Pode tirar. A Pop 100 que a gente gravou reformando. A moto tá namorada do Carlos, a esposa, a esposa, é isso. Foram dois anos e rodou 4 mil quilômetros. Dois anos. Caramba. Mas rodou com outra pessoa, né? E depois passou pra ela. Foi, foi. A gente pegou ela, tá com dois anos. Ela já tinha a quilometrazinha, mas só que de lá pra cá a gente só rodou 4 mil quilômetros. Caramba. Ela trabalha aqui do lado. Aí ela só ia daqui de casa pro trabalho. Ela disse que ia pra faculdade também, né? Ela tá fazendo isso. Ela tá grávida, né? Aí a moto tava só parada, né? Não pode mais andar de moto. Os pneus tão até secos, né? Eu já tinha falado pra tu, quando tu quiser vender a moto, tu me avisa que eu compro. A gente marcou num dia. A gente disse, aí, mano. Se tu for comprar a moto, vai ser agora. Porque a mulher engravidou. Agora é uma aumenta. No mesmo dia, já pode falar. E deu tudo certo aí, galera. E deu tudo certo aí, galera. Aí, galera, a moto que a gente reformou. A cor dela no documento é roxa, né? Aí tá envelopada de roxa. Não, aqui não é original, não. Não, não? Aqui é envelopado também, preto. Aí, ele pintou os aros, né? Também, recentemente, tu colocou um pneu nela, né? Foi colocado o pneu dianteiro novo. O aro também novo. Como ela tava parada, só coberta, já tá, o quê? Dois meses parada a moto? Mais. Mais de dois meses parada, né? Então, pegou um pouco de ferrugem, né? Tá com dois meses, né? Dois meses. Tá com dois meses já? E a moto tava só parada ali no canto, galera. Aí, por isso que pegou ferrugem, porque a reação foi trocada, né? Tu colocou ela nova? Quando a gente fez aquele vídeo, foi trocada a reação, só que não foi colocada a inox. Foi colocada a cromada. Ela acabou em ferrugem. É, como a moto ficou parada, né? Aí, tá assim, galera, a moto. Deixa eu ligar ela aqui. Vamos ver se liga. Quer ajuda? Liga aí, Jamila. Eu vou lá, eu tô fazendo tudo. A rival, tu tá falando, quer ligar? Eu vou te gravar, vai. Liga, pode ligar. Ela tá desligada desde aquele dia que tu veio aqui. É, porque eu vim, né? Liguei, e agora? Tá dois meses parada? Não. Não. Aí, eu vim aqui, né? Ver como é que tava a moto. É, mas eu dei uma voltinha. Dei uma voltinha, né? Tá neutro não. Acende o painel. Se a bateria tivesse carregada, tá sem ver. Ih, a bateria tá descarregada. Ai, eu não consigo, não. Vai. Deixa eu ligar, deixa eu ligar. Consegue, não? É porque a minha é só na partida, né? Por isso que eu não consigo. Vai. Vai. Vamos ressuscitar ela agora. Aê, ligou. Márcia, agora eu tô falando pra ver uma coisa. O quê? Tô pilotando ela e se enrolando nas marchas, que é a marcha que é diferente. É diferente, é. É igual a tua moto. É, mas deixa eu passar a marcha aqui, aí reduz a marcha. Agora é acostumar, né? Essa capa aqui do banco foi trocada também, né? Na vez lá da reforma. Tá o quê? Com o C mesmo, né? Reforma lá, o vídeo que a gente gravou. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, né? Eu acho não. Peguei minha moto em maio, gravou o vídeo da minha moto. Depois, né? Foi. É logo em seguida. É, mais ou menos isso mesmo. Galera, já comenta aí a modificação pra gente fazer na moto, né? E aí também o projetinho. Trazer conteúdo pro canal, bastante vídeo pra vocês. Eu já falei com o Gleice, né? Pra pintar. Pra pintar. Vamos pintar ela. Porque tá parada. Coisa é, pô. Ó, a bateria tá acelerando, né? Pra segurar, ver se segura, né? É, tá com o quê? Você viu aqui, já? Tá com... Ainda tá com... Quase um mês que eu vim aqui ver como é que ela tava. Tá quase um mês. Aí tem só um pouco de ferrugem aqui, galera, ó. Os raios, né? Ferrugem, ó. Vou ver se eu pinto o motor também. Vou pintar ela toda. Pintar ela toda. G.A. Hydro, né? Leva lá pro G.A. Hydro. Gostou da cor roxa? Imagina se eu vier pintar, hein? Se eu fizer um projetinho de... Projetinho? De pintura nessa moto aí. Vou lançar um roxo diferente. Ei, mas não dá spoiler, não. É, não vou falar nada, não. Só se deixar a moto preta e branca pra não ver a cor. Não sei, não vai estar mostrando. Vai estar mostrando a moto na capa, não vai estar mostrando. Ah, é. Entendeu? Emplacada, né? Vamos ver se troca essa placa também. Colocar a placa da nova. Pode ser que o conto seria ela, vai pra o Mercosul. É, já muda. Sabia? A placa. Eu transferi, tá com... Ah, não de um ano, traz onde isso pra gente. Eu transferi, tá com meio de um ano, não precisa trocar não, né? Ele queria que eu peguei a sua moto grande. Eu falei, eu não vou pegar, porque eu não vou saber. Eu quero uma moto, e se eu cair, meus dois pretos... Aquela minha outra moto vermelha, aquela... Aquela fã vermelha, eu queria deixar aquela pra ela e eu ia comprar essa, mas aí ela não quis. Aí me acostumei com essa. É tanto que depois que eu passei um tempo com ela, eu peguei a moto dele e consegui. Aí conseguiu andar? Sozinha, porque antes eu ficava assim, aí é como se eu não tivesse equilíbrio numa moto maior. Aí agora o foco é pegar um carro, né? O foco é o carro. O foco é o carro, né? Galera, a gente passou aqui no posto pra encher o pneu da moto. A gente já calibrou. Tava totalmente seco. Aqui, como tá mais claro, eu vou mostrar a moto pra vocês aqui, tá bom? É melhor, né? A ranhação dela, galera, vocês podem ver, ó. Agora dá pra ver melhor. Era cromada, é? Tá enferrujada. Era cromada. Aí tem que colocar em nox pra não enferrujar, né? É, como a moto tava parada por muito tempo, aí enferrujou. Mas isso é o de menos. O importante é que a moto tá em dia, não tem uma multa. De boa, dá pra pegar, é porque tu quer modificar mesmo, mas dá pra pessoa usar aqui de boa. É, do jeito que tá aqui, ó. Se liga. Centralizou, tudo certinho, placa, sério. E pode passar em blitz, não tem problema, tá em dia, entendeu? É, é porque a gente é do ground, né? Agora a gente gosta de modificar aí a moto, aí ó, tem que ir. Aí como eu vou transferir pra mim, a placa, aqui ó, vai ser mudada a placa. Eu quero trocar a capa desse banco. É porque eu pensava que era preta, mas é tipo marrom, né? É, eu quero colocar preto. Eu vou pintar também, vou pintar ela toda. Vou levar lá no Gleison. Colocar o retro, né? Colocar o da adverso. Devagarzinho a gente vai modificando ela. Eu tenho um retrovisor lá em casa, né? Aham, que tu tá tirando a tua moto, né? Eu tirei da minha. Da lente normal, né? É, porque chegou aquele retrátil. Da lente azul. Da lente azul. Aí tu tirou. E tava todo mundo me pedindo o retrovisor. E eu não dei pra ninguém porque eu sabia que eu ia pegar a Pop. Aí eu já tinha pensado. Não, vou colocar o retrovisor na Pop. Ó, galera. Gente, aqui também tá linda. Vê essa cozinha, eu gostei. É, a gente colocou esses punhos quando fez a reforma nela. Quem não assistiu o vídeo da reforma, eu vou deixar aí na descrição. Essa moto foi toda reformada. Eu gravei aqui pro canal. Foi uma surpresa que ele fez pra esposa dele. E agora, a moto é minha. Vim buscar. Desde o mês passado que eu tô pra resolver isso, né, Jamila? É, eu já sabia, galera. A gente viu ver a moto e tal. E o menino, tipo assim, como ele falou lá, foi tudo tão rápido. Porque ele falou num dia, Leandro, quero comprar a moto, não sei o que. Minha esposa tá grávida, não sei o que. Leandro, vou comprar, vou comprar, não sei o que, não sei o que. De primeiro... Ele deu tudo. Eu não trabalho. Eu só fiquei, sabe? Tô sabendo de noite. E aí, de noite, já tava tudo resolvido. E eu não ia pegar, porque eu tinha outros planos pro próximo ano, entendeu? De pegar outra moto. Não ia ser essa. Aí, só que apareceu essa oportunidade, eu pensei, não vou deixar passar, né? E ele fez um preço bom pra mim também, tá ligado? Agora a gente tá com a popzinha. Não pode deixar passar da oportunidade, viu? Galera, eu vou colocar um vídeo pra vocês. Um videoclipe, um pequeno videoclipe da minha moto nova, da minha Pop 100. Acompanha o clipe em 3, 2, 1. Galera, esse foi o vídeozão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra fortalecer. Deixa um comentário aí. O que você quer que eu faça com essa moto? De modificação, de acessório. Comenta aí, que aos poucos a gente vai fazendo. Deixa ideia de vídeos pra gente gravar. Beleza? Quero agradecer ao Douglas, que foi comigo buscar a moto. Agora eu vou gravando pra vocês, daqui pra casa, no motovlog. E vou postar em um vídeo separado. Tá feliz? Tô muito feliz, de verdade. Nem caiu a ficha ainda. Acho que é amanhã, quando eu acordar e for na garagem. E ver que ela tá na garagem, aí a ficha vai cair. Esse foi o vídeozão de hoje. Tamo junto, é nóis, valeu e fui!